Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, estamos aqui para um videozinho de Minecraft com modos, mais um vídeo de, digamos, anúncio, informação, etc, para quem joga no Excel Server, ou para quem está com intenções de jogar, não é? Só para fazer aqui uma pequena apresentação sobre o modpack que vamos jogar no server, quando este iniciar, daqui a dois meses ou três, ainda falta bastante tempo, tenho ainda estado a fazer o modpack devagarito, mas vai indo, não é? E, como é que eu vou dizer isto? Inicialmente eu não estaria a fazer este modpack com intenções de ser para o server, mas sim mais para mim do que para o server, só que decidi, vamos ver no que é que dá, já não fazemos o server há algum tempo, há bastantes meses atrás, há mais de um ano, portanto vamos ver. Desta vez eu decidi não ir na conversa do costume, não é? Visto que eu ainda estou um bocado chateado em geral com as pessoas do server, não com todas obviamente, mas com, digamos, com a maioria, sobre o que se passou no mapa anterior, não é? Portanto, desta vez o modpack vai ser feito como quero e apenas como quero, não é? Como tal, este vai ser um modpack claramente diferente dos outros, ou pelo menos da grande maior parte daquelas modpacks com que nós temos jogado, que é no sentido em que, desta vez vai ser um modpack mais pequeno, vai ser um modpack mais focado, e, como tal, vamos ter basicamente GregTech para fazermos a maior parte dos nossos processamentos, não é? Este modpack vai ser baseado basicamente em automatização de ceninhas, que vão revolver, não é? À volta do Greg, ou dos modos do Greg, para, pronto, fazer processos, avançar pelas várias ages, posso mostrar aqui com o Facebook, várias ages, não é? Que vocês vão avançando, e, pronto, vai ser mais ou menos nesse estilo, fazer processos, ótimas exceção desses processos, depois irei evoluindo, não é? Mas uma das coisas que eu vou fazer, penso que este tipo, pelo menos mais um, talvez dois, vídeos destes para vos mostrar um bocadinho como é que vai funcionar uma modpack, porque existe aqui alguns, algumas coisas distintas de outros modpacks, não é? Que eu fiz antes, como eu vos disse, não sei o que fiz inicialmente, no server, no Discord, disse que este modpack ia ser mais, não ia ser tão difícil como outros modpacks que já fiz, mas que iria dar mais trabalho, o que eu quero dizer com isso é que, apesar de as receitas, pelo menos na maior parte dos jogos estarem, quase não modificadas, não é? Estarem basicamente receitas de default. O VAC de ser o Greg é distendo bastante microcrafting no início, por exemplo, vou-vos mostrar. Uma das coisas que vocês vão querer fazer no início vai ser, por exemplo, sei lá, por exemplo, aqui há esta Blast Farnance que está aqui em baixo. Isto aqui é uma Blast Farnance, uma Vectric Blast Farnance, e vai ser um dos grandes multi-blocos principais que vocês vão utilizar durante o jogo. Para vós fazermos apenas este blocozinho aqui no meio, vamos precisar de Farnance do Vanilla, que, by the way, receita de default, não é? Vamos precisar destes Eat Proof Machine Casing, vamos precisar de uns tipos de circuitos LV e de cabos. Isto aqui não é o melhor exemplo, mas, whatever, esta coisinha precisa de Frame Boxes, que precisa de paletes, os paletes são feitos num Bending Machine, Metal Bender, e isto é feito com paus, os paus podem ser feitos assim à mão, ou podem ser feitos num Lath, ou num Extruder, quanto é o que vocês preferirem, ou aquilo que vos der mais jeito, não é? Ou então, em vez de usarem o crafting, vocês devem usar o Assembler, o Assembler, em quase todos os casos, é tão barato, ou mais barato, do que fazer pelo crafting, e não tem de ter as ferramentas, o que é bastante importante. Depois, para além disso, tem os circuitos, existem, digamos, vários tiers de circuitos, estes aqui são os mais podres, aquelas que vocês vão fazer no início, que também tem vários componentes, tem os resistores, tem os vacuum tubes, que também são uma seca de se fazer, tem as boards, estas aqui também não são muito difíceis, não é? E tem os cabos, que é relativamente fácil de fazer os cabos, não é? Pronto, depois, neste início, pode-se tornar um bocado chato, especialmente, mas depois, quando vocês tiverem operating energistics, com autocrafting, isto vai ser tudo muito mais fácil, em relação aos circuitos, também é de notar que, existem vários terços de circuitos, não é? Vocês vão começar, vamos, pegar-nos LV, não é? Vocês vão começar com estes aqui, que são os vossos circuitos, mais podres, aquelas mais chete, que vocês vão ter acesso no início do jogo, não é? Antes de vocês quase poderem fazer máquinas, depois, quando vocês tiverem já LV, as máquinas de voltage, isto basicamente funciona com várias voltage tiers, não é? Vamos abrir LV, MV, HV, isto depois está tudo escrito no Questbook, vocês vão obtendo circuitos melhores, não é? Vão poder fazer com, de formas mais fáceis, e depois à medida que vocês vão obtendo mais, mais, ainda mais fáceis, que depois também vos dão mais circuitos de uma vez, não é? E é assim que isso funciona. Mas no vídeo de hoje, não é sobre circuitos, ou como funciona o crafting, eu apenas estava a utilizar isso como exemplo, para mostrar que, o modpack tem sim, um bocadinho mais, o macrocrafting, um bocadinho mais, componentezinhos, vocês têm que gastar para fazer uma coisa grande, mas, já, não é um modpack, em termos de craftings, que tenha assim coisas muito extremas, especialmente depois, quando vocês estiverem em auto-crafting, que não está bloqueado muito longe. Depois, outra das vantagens deste modpack, ser mais pequeno, é que também, é bem mais rápido, mais FPS, mais rápido a ligar, o que é que vocês querem mais? Menos uso de RAM? Sim, também usa menos RAM, do que o normal, portanto, vai correr, supostamente, em mais PCs, também existem mais modos de otimização aqui, que na altura, se calhar, não enviam, ou pelo menos, não estão nos modpacks anteriores, o que também é bastante nice. Mas, o principal objetivo deste vídeo, é falar-vos um bocadinho sobre o Worldgen. O Worldgen, neste modpack, é consideravelmente diferente, daquilo que vocês estão a ver, nas novas de nenhuma Minecraft, em que vocês podem encontrar, todo o tipo de recursos, em qualquer parte do mundo, ou, pelo menos, a maior parte deles é assim, e que a única coisa que têm de fazer, é de escavar para baixo, não é? Aqui, não é bem assim, não é? Porque, se vocês conhecem, a forma como o Minecraft funciona, não é? Vocês sabem que, cada quadradinho destes, representa uma chunk, não é? Isto aqui representa uma chunk, isto representa outra outra chunk, não é? E o que vai acontecer é que os recursos vão estar definidos em cada 3x3 de chão, ou seja, neste conjunto de 3x3, vamos ter aqui uma vein grande, com muitos, muitos recursos, depois, nos próximos 3x3, vamos ter outra vein grande, e assim por diante, não é? E que tipo de grande é que estamos a falar? Estamos a falar de este tipo de grande. Isto aqui é de uma geração antiga, não é? Em que vocês podem ver que neste 3x3 aqui, temos aqui uma grande chunk de recursos. Estes normalmente são circulares, não é? Vocês podem ver aqui outras, aqui, 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 mas elas estão sempre, estão sempre organizadas em 3x3, ou seja, a cada 3 blocos, existe outra chunk, não é? E uma maneira boa para vocês saberem que se estão numa chunk de recursos, não é? No meio, é pelo indicador aqui, vocês vão poder ver de lado, quando tiverem numa chunk de minérios, que temos aqui a dizer, this is a north chunk, ou seja, nós estamos no centro, deixa eu vir aqui novamente ao mapa, nós estamos nesta vein aqui do meio, não é? E, melhor ainda, é que, se vocês utilizarem o vosso F9, vão poder ver esta linha amarela, não é? Esta linha amarela indica-vos o meio da chunk. Isto é, quando vocês estão a miner inicialmente, manualmente, não é muito importante, mas, quando vocês tiverem de fazer os vossos miners, que no início vocês vão fazer estes miners assim, depois vão ter acesso a multi-blocks, que minam mais rápido e tem uma área maior, convém que eles estejam no meio da chunk, porque o que acontece é que, vocês metem uma coisa destas, não é? e isto vai minar para baixo, mas também à volta, num círculo, não é? Portanto, convém que eles estejam ao meio da chunk, para apanhar o maior número de recursos possível. Isto não é tão importante nos multi-blocks, porque eles têm uma área de funcionamento consideravelmente maior, mas nestes aqui pequenos, no início, o que vocês vão fazer, vai ser bastante importante. Outra coisa, é que, vocês não precisam estar sempre a identificar, vocês não sabem, não é? qual é que é o tipo de recursos, que vocês vão encontrar aqui em baixo, não é? E o próprio, não sei que recurso é que está aqui em baixo, porque cada, or vein, vai ter um recurso associado diferente. E uma das coisas que vocês podem utilizar, para saber que recurso é que estamos a falar, não é? É utilizando estas, tiny piles, que vão ficar espalhadas pelo chão. Isto diz basicamente, um dos recursos que vocês vão encontrar, por debaixo da vein, não é? Nesta vein, ou seja, neste caso, vamos ter aqui claramente, uma vein de lápis, não é? Aqui damos, isto faz parte da mesma vein, portanto, aqui vai ser igual, mas se eu vier aqui mais para o fundo, vamos ter aqui, uma vein de, basaltic mineral sand, que é, um recurso que penso que seja, basicamente inutilo, infelizmente, não é? Existem, alguns recursos que vão se planar, que vão ter, muitos poucos usos, portanto, o que eu recomendaria, era, quando vocês estiverem a fazer, a vossa mineração, no início do jogo, não, não, não minarem, exatamente, portanto, todo o tipo de recursos, mas apenas aqueles que precisam, não é? E à medida que vão precisando, vão em minar, e desse tipo, precisam em mais quantidade, não é? Que é, mais ou menos, o oposto do que costumam fazer, num modpack, assim, mais normal, em que simplesmente dão um rush, não é? Para minar tudo o possível, para depois poderem ter tudo o possível, quando for fazer as coisas. Existem alguns recursos aqui, que convém ter no início, como ferro, coper, tin, gold, redstone, mas, grande parte de outros recursos, vocês não irão precisar muito, portanto, podem simplesmente ir buscá-los, não é? Quando, quando precisam. Outra coisa importante, é que, se vocês, isto no ambiente de servidor, vocês já sabem, não é? Pessoal, vocês podem partir estes blocos, e recebem, um tiny pile, mas, basicamente, não faz muito sentido, vocês fazerem isso, não é? Porque assim, o pessoal não sabe, especialmente, quando estão no início, portanto, ou então, se calhar, se derem que liguem uma vein, podem partir hoje, para logo, mas, depois de vocês saberem, que ordens, é que estão por baixo, podem utilizar um prospector, ou vocês no início, vão ter acesso a este aqui, no início, não é exatamente no início do jogo, mas, close enough, vão ter acesso a esta coisa, e isto, basicamente, faz, mostra-vos, os odds, que existem, em uma determinada zona, vocês depois vão poder, não é? ter versões melhores, tem aqui a HV, que tem uma área maior, não é? E depois, tem também, L e o V, que mostram uma área, ainda maior, não é? E uma coisa, que vocês podem reparar, é que, estes dois aqui, tem algo que é, o War Prospecting Mode, e o, e se eu mudar, não é? Com o botão, na lá da rede, o Fluid Prospecting Mode, isto é porquê? Porque, para além de, haver, chunks com recursos atribuídos, também existem chunks com fluidos atribuídos, se eu vier aqui, vou mostrar deste gerador, se eu vier aqui, vocês podem ver, que neste bocado de cima, temos Oil, e neste bocado de cima, temos Gás Natural, e isto, depois poderá ser usado, com ambas estas duas, podem ser utilizadas, como formas, para vocês, depois produzirem energia, não é? E a maneira, como vocês traem estes recursos, é com, Or, Fluid, penso eu, e há, não, não é isto, onde é que está? Não, porque eu meti o Or, what the fuck, e há, assim não vou encontrar, Drilling, e há, isto aqui, depois, isto é, é um multi-block, vocês podem fazer, dão energia, e isto depois vai estribuir, esses javíquitos, isto está tudo explicado, no Questbook, portanto, vocês não têm de se preocupar, muito com isso, outra coisa, é que, vocês vão encontrar, recursos diferentes, em dimensões diferentes, ou seja, por exemplo, vocês não vão encontrar, Sulfur, ou Enxulfur, no Overworld, vão encontrar um no Nether, noutras dimensões também, o objetivo aqui, é que o jogador, à medida que vai, avançando, tecnologicamente, vai ter acesso, também, a rockets, para ir a vários planetas, e em vários planetas, vai encontrar recursos, para poder continuar, a evoluir, não é, na sua, jornada tecnológica, outra coisa, é que, eu também modifiquei, esta versão do Galacticraft, não é, existem aqui, alguns modos, customizados, eu, customizei esta versão, do Galacticraft, para, suportar, para que, diferentes tiras de rockets, utilizem, fios diferentes, ou seja, vocês não vão, simplesmente, utilizar o vosso fio, ou o vosso diesel, casual, não é, para, para fazer, para dar combustível ao rocket, vocês, à medida que vão evoluindo, o vosso tiro tecnológico, vão obtendo, vão necessitando, de combustíveis, digamos, mais, pronto, fortes, ou difíceis de fazer, como vocês queiram, para ir a planetas, que ficam mais longe, de combustíveis, não é, que também, é outra coisa, outra coisa, bastante interessante, por exemplo, enquanto vocês, podem utilizar, se tem, boosted diesel, que é o combustível, que vocês vão utilizar, principalmente, na terceira grande, eléctrica leite, HV, que, mais ou menos, fácil de fazer, poderia ser mais difícil, mais ou menos, isto serve, para os dois primeiros níveis, mas, por exemplo, para o tiro 3, que é o rocket que tem aqui, vocês vão precisar, de algo chamado, RP, um rocket fuel, isto aqui, isto também, não é muito difícil de fazer, é só oxigênio, e isto, isto também, penso que seja bastante, isto é só, isto é só diesel, basicamente, portanto, vocês estão bem, nessa, nessa, nessa parte, mas, já, eu não vou já mostrar, tudo, o que acontece, neste modpack, para o pessoal, não é, vou deixar mais, sneak peeks por aí, não é, não é, o próximo vídeo, se calhar, vou mostrar um bocadinho, do quest book, alguns dos processos, não é, que vocês podem fazer, não é, e, já, este aqui é mais, para mostrar, geração de minérios, outra coisa, que vocês podem ver, caso querem ver, que recurso é que se põe, num, num, num planeta, podem simplesmente, procurar por ele, e, se eu encontrar o iron ore, aqui está, vocês vão ver, que tem iron ore, no end, no end outra vez, novo world, e em focus, não é, depende de, 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 de dimensão, e do recurso, que tem, porque estas vendas, podem também ter, outro tipo de recursos, não tem de ser, necessariamente, só iron, por exemplo, esta vende de copper, tem, troco pirate, que é copper, tem iron, que é iron, tem o pirate, que é iron também, e tem copper, que é copper, não é, portanto, estas vendas, podem ter também, recursos, diferenciados, outra coisa, outra que também, é bastante, aparente, é nos limonais, não é, isto é uma vende de iron, onde é que ela está, está aqui, em que temos, o brown limonite, que é iron, temos, que é o limonite, que é iron também, temos, o band iron, que é iron também, e temos o malakite, que é copper, não é, portanto, isto vai ser, digamos, a vossa venda de iron principal, que vocês vão querer encontrar mais, não é, e depois, em outras dimensões, até mesmo na tua light forest, no nether, no nether, vocês vão encontrar, diferentes tipos de, de oros, não é, que é algo que eu achei, bastante, bastante interessante, mas pronto, este vídeo está a ficar um bocadinho maior, do que eu queria que eu flicasse, não é, terceira tempo, ficou maior, não sei porquê, mas, oh well, bem, espero que vocês tenham gostado, e espero ver-vos no próximo, fui.